Fala galera, aqui é o Fepa do BJJ Stars e hoje o BJJ Stars Confere vai ser aqui na Academia G13 HQ. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, divulgue para os seus parceiros de jiu-jitsu, de tatame e ative o sininho de notificação para ficar por dentro das nossas atualizações. Luta de faixa roxa, meio pesado, até 88,3 kg, representando o time da casa, Joelson Alves. 82,2 kg, para o Joelson Alves. E para enfrentá-lo, representando a Academia Ryan Grace, Felipe Silva. Oitenta e dois quilos e oitocentos gramas. Então no caso do empate, o Joelson leva, tá? Que estoura um pouquinho. Beleza, bola de tomas horas. Combate! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Movimentação, movimentação. 3 pontos, passagem de guarda. Deu, 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 deu. E o vencedor para o Ponto Ação, Felipe Silva, da Academia Ryan Grace. Bom galera, esse foi mais um DJ Stars Confere, se você gostou, quiser participar, já sabe, nosso Instagram DJ Stars Oficial, inscreva-se para você fazer parte desse grande show, beleza? Ative o sino de notificação para ficar por dentro das ativações. Te vejo no próximo. Próximo... . . .